Música Você conhece a editora da UFSM? Sim, a nossa universidade possui uma e ela existe desde 1981. A editora publica livros de várias áreas do conhecimento, mas você sabe como esses livros são vendidos? O Lugares de hoje vai te levar para onde essas obras vão e você vai ver que lá tem muito mais do que livros. Vem comigo! Música Aqui no pequeno centro comercial que tem dentro da UFSM, onde a gente vê o posto, a ATU, tem também a livraria UFSM, que fica juntamente com a Grife. A gente vai entrar aqui agora e mostrar para vocês como é esse lugar. Música Quem cuida aqui da loja é a Karen Zucchetto. Oi Karen, tudo bem? Tudo bem. Há quanto tempo tu trabalha aqui? Olha, já há quase 10 anos que estou aqui. E conta para a gente como que é trabalhar aqui no meio dos livros. Ah, é muito gostoso, ainda mais para mim, que adoro ler, gosto de livros. A gente trabalha também com um público muito legal, porque assim, cada um traz a sua história, sobre vários, a gente pega vários assuntos, assim, e eles nos passam conhecimento também. Então, além de tudo assim, de estar num lugar agradável, eu estou adquirindo conhecimento, tanto com o livro, quanto com o público que vem. E Karen, o que as pessoas mais procuram quando chegam aqui? Ah, é que a gente tem, assim, como a gente tem livros em várias áreas, assim, a procura maior sempre é pelo livro da sua área, né? Então, a gente é bem variado, não tem específico, assim. E também como a gente tem a parte da Grife, então, o pessoal procura camisetas, procura mochila, agora volta às aulas, então, assim, a busca é muito grande, né? Porque todo mundo que entra aqui tem muito orgulho, né? De estar na UFSM. Além dos livros da editora UFSM, a livraria também possui obras de outras editoras universitárias e também de editoras comerciais. Além da livraria, o espaço também conta com a Grife UFSM, que existe desde 1996. A gente vai falar aqui com a Karen. Karen, o que vocês têm aqui para vender? Bom, a gente tem toda a parte de bolsas, mochilas, que até, no entanto, agora, no momento a gente está sem, mas logo volta às aulas agora, em março, a gente retorna com vários modelos novos de mochila, pastas, bolsas, tem porta-cuia, mateira, a gente tem também a parte de canecas, adesivos, chaveiros, canetas, e a parte da confecção, que agora a gente tem também a camisa Gola Apollo, a gente tem camiseta, novos modelos também, a gente tem moletom em três modelos diferentes, e jaquetas. Por enquanto, é o que a gente está conseguindo, agora, no momento, aventais também a gente tem, né? Aventais a gente tem também bastante. E aqui na parte da Grife, o que o pessoal mais procura, mais se interessa quando chega? Ah, é camisetas e mochila, né? É o que mais o pessoal quer, no momento, assim, é o que mais procura. E aqui tem tanta coisa que eu também não resisti, e já fiz as minhas compras. Karen, qual é o horário de funcionamento aqui da loja? De segunda a sexta, das 9h até as 17h30, sem fechar o meio-dia, e no sábado, a grande novidade, agora que a gente está abrindo no sábado também, das 8h às 11h30. E, Karen, quem quiser fazer compras aqui na loja, tem que vir aqui, ou é possível comprar pela internet? Não, vocês podem comprar também pelo site, que é www.livrarioufsm.com.br ou barra Grife UFSM, que vocês encontram tanto a parte dos livros, quanto a parte da confecção, da bolsa e mochilas, a parte da Grife. E para comprar pela internet tem frete? A pessoa retira aqui, como é que faz? A gente também pode enviar, tem, claro, o custo do frete, mas é tudo calculado antes. E a gente envia, também tem a... pelo site, a gente sempre tem a possibilidade da disponibilidade também de negociação, né, se a gente pode enviar com frete gratuito ou não. Tá bom, obrigada! E aí Música Música